E hoje tem reunião do Conselho de Governo no Palácio da Alvorada. Vamos até lá conversar com a repórter Gabriela Noronha. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Olha, essa é a 18ª reunião do Conselho. Periodicamente, o alto escalão se reúne para avaliar as ações e discutir as prioridades do governo federal. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de achamento da bandeira nacional. Ele estava acompanhado do vice-presidente, Hamilton Morão, e também de ministros de Estado. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e também do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Agora, pela manhã, aqui no Alvorada, o presidente também se reúne com o vice, Hamilton Morão. Já pela tarde, lá no Palácio do Planalto, ele recebe ministros e também participa da entrega da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. E ontem, o presidente entregou um trecho duplicado da BR-116 no Rio Grande do Sul. Veja na reportagem de Daniele Popov. Os três trechos duplicados da BR-116 entregues nesta segunda-feira somam 47 quilômetros e vão beneficiar diretamente 12 municípios do Rio Grande do Sul. Até 2021, o Ministério da Infraestrutura prevê entregar a duplicação de 235 quilômetros da rodovia no Estado, com investimento de R$ 1,6 bilhão. O ministro da Infraestrutura disse que a BR-116 no Rio Grande do Sul é uma das prioridades do governo federal. Vamos continuar trabalhando nessa obra de maneira que praticamente a gente conclua ela no ano de 2020, faltando alguma coisinha ali para 2021. Essa pista era mão dupla até esta segunda-feira. O trecho duplicado entre as cidades de Pelotas e Turuçu, ele será aberto ao tráfego de veículos na terça-feira. Esse trecho, junto de outros dois da rodovia, formam os 47 quilômetros já duplicados da BR-116 daqui até Porto Alegre. Na inauguração da rodovia duplicada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai fazer de tudo para concluir obras paradas e anunciou que serão liberados mais 100 milhões de reais para a duplicação de mais um trecho de 55 quilômetros da rodovia. E a determinação que eu dei a todos os ministros é fazer de tudo para que obras paradas sejam concluídas.